Aquelas costas nos envolvidão Antigamente não dava bola Eu no tempo da escola Fiz de tudo pra aquela garota Mas só perdi tempo à toa Cansei de correr atrás E me joguei na vida Gosta dos envolvidão Que dá uma atenção E elas valem, valem Corbundão no chão E elas gostam dos envolvidão Que dá uma atenção E elas valem, valem Corbundão no chão Gosta dos envolvidão Que dá uma atenção E elas valem, valem Corbundão no chão O bundão no chão Antigamente não dava bola Eu no tempo da escola Fingi tudo pra aquela garota Mas só perdi tempo ator Cansei de correr atrás E me joguei na vida Que elas gostam dos envolvidão Que dá uma tensão E elas vai, vai O bundão no chão Que elas gostam dos envolvidão Que dá uma tensão E elas vai, vai O bundão no chão Gosta dos envolvidão Que dá uma tensão E elas vai, vai O bundão no chão Com o bundão no chão Hummm Tá igual fofoca de micro-orders, hein? 3 minutos de história Então... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ché, calma, calma, calma Essa é mais uma da Quality Design, tá? Os melhores liricas estão aqui Deus me livre Socorro Obrigado, oh, 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 oh